Sou o herdeiro desse pé Notícias, cultura e curiosidades Imigrantes contando suas histórias Dividindo memórias e conhecimentos Fazendo de Ijuí uma nação harmônica e próspera No ar, Aproximando Nações Um programa da UETI, União das Etnias de Ijuí Hoje na apresentação Luciana e Leandro Schmidt Dando sequência ao espetáculo de dança Aqui nesta noite histórica de inauguração Da sede das Etnias de Ijuí Nós convidamos o presidente da etnia holandesa Elie Sbaer e a embaixatriz Luana Dudar Para fazer também a apresentação do grupo holandês Aqui no palco da sede da União das Etnias de Ijuí Boa noite senhoras e senhores Sou a Luana Dudar, embaixatriz da etnia holandesa Apresento a vocês o grupo de dança Windelman Que trará as danças e Hank Ton E um bom espetáculo a todos Aplausos 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 Amém. 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 Obrigado ao grupo de danças Vindmolen, etnia holandesa, que também estará presente na nossa ExpoFest 2022.